E aí galera, vai mais de novo aí galerinha, mostrar mais uma cidade do Maranhão pra vocês aqui Cidade de Alto Alegre do Maranhão galera, vamos atravessar a cidade do Alto Alegre Tá bom galerinha, bora de carona comigo então pra gente conhecer a cidade do Alto Alegre Passar pela cidade do Alto Alegre Vamos do Alto Alegre até São Mateus galera Alto Alegre Famosa conhecida Caxuxa É a Caxuxa galera Caxuxa Cidade do Alto Alegre Maranhão 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 Rauros É grande aqui, grandinho. Eita, que tá um calor danado, galera. Tá quente, 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 pessoal. Burguesia. Olha, vai sair o hambúrguer aí mais tarde. Cachucha, galera. Estamos no posto Cachucha. É nóis da vida, galera. Alba Alegre do Maranhão, pessoal. É isso aí. É, pessoal. Vamos entrar ali por causa do São Mateus. Vamos acelerar por São Luiz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, tudo sentado lá de fora. Vamos lá. Vamos lá. A gente não ia parar aí, não ia. Não ia. Vamo, vamo, vamo e vamo. A gente não ia parar aí, vamo. Olha uma cachegada, vamo. Ai, com bohinho. É tanto quebra-mótica da nossa E a gente como veio fazendo entrega, né, fizemos Goiânia, fizemos Imperatriz, aí fica o peso tudo no cavalo, fica horrível pra andar Pula pra caramba Pula pra caramba O que é isso? A churras! A churras! A churras! A churras! A churras! Pelo menos! A churras! O que é isso? A churras! A churras! A churras! Fures! O que é cada uma conjunta? Que foi nessa! Fuelle! A churras! Rio! O que é isso? O que é isso? É, eu faço trepida a sal, galera! O que é isso? 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 Esse é o ar, então está aqui mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa mulher é grandona, né? Grava a bola, bó. O gru de ruvô, faz o tio fez com as garrafinhas. O gru de ruvô, faz as garrafinhas. Eita que bula galera, bula, bula. Eita que bula. Quebra-mola gente, nossa senhora. Não sei pra que é tampa de perna móvel. Aí não tem placa, não tem nada, né? Você vê nem cima do negócio, não é pintado, nem nada. Vai tomar uma plombada eletrônica que é melhor, né? Tá doido. Vou lá no ciki. Olha! Mais um cúr. Mas ele não vai pegar ele. Capacete 0 Motocicrista 3 Estamos aí então galera Chegando no São Mateus Aí estamos galera São Mateus Aí ó Cadê a estalização do quebra-mola galera Quem enxerga o quebra-mola Só em cima Eu só vi tio quebra-mola Porque a moto passou e pulou Carrega e carrega e carrega Eu também É, esse negócio está fazendo entrega e está por fora, né? São Mateus, galera, do Maranhão Calor, muito calor Isso tudo aqui, quando você está só em três, não é? Então, a porta mandava as pessoas aqui, as pessoas só... É isso aí, né, galera? Que não conhecia o São Mateus e a Cachucha, está aí, ó É desse jeito aí, pessoal Essa lombada aqui, ó É, o sol derretendo com o gruto aqui, galera Calor, calor, o sol derretendo Nós estamos aí, hein? São Mateus do Maranhão, palco do momento, galerinha Descostas aí pra Cachucha Alto Alegre De frente aí pro tal... Grande do nosso ... Música 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 Quebra-mola, galera É muito quebra-mola Muito quebra-mola mesmo Olha pra isso Ainda que a mulher foi espertíssima Olha É pra acabar, viu É um povo irresponsável Louco pra estragar a viagem dele mesmo E tome de quebra-mola, galera Um em cima do outro É, galerinha, estamos aí já saindo Do Paulo São Mateus aí em busca do Miranda do Norte Tome de quebra-mola Tá num gásinho que gosta do quebra-mola Ai, Jesus Vai em braço que aguente Tira a marcha e bota a marcha Tira a marcha e bota a marcha Vai embalar um pouquinho Quebra-mola E aí Não é assim, tuve Pior que é mesmo o bincheiro, aí não tem uma sinalização Bincheiro Bincheiro deixou a desejar Isso aqui sinalização Né tio Já ficou ganhando ainda Já se viu Já provocado sem sinalização nenhuma Dessa forma É galera, então é isso aí Gente, aí foi o vídeo A Caxuxa A São Mateus do Maranhão Galera Mais um trechinho pra vocês conhecerem As terras do Brasil Maranhão Tá bom galerinha Fica por aqui nesse vídeo Um grande abraço a todos aí Um salve bem grande Até o próximo vídeo